Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Com certeza se você é um cara que acostuma a ficar nas redes sociais Você conhece o humorista Eclético Ele que ficou bastante conhecido aí nos últimos tempos Fazendo ali um personagem de Zé Drogue e tudo mais O que acontece é que Eclético está passando por uma situação muito difícil Onde ele está precisando de muita ajuda nesse exato momento E eu vou explicar pra vocês o que realmente está acontecendo Supostamente se você acompanhava a carreira do humorista Nesses últimos meses aí você sentiu a falta dele nas redes sociais Mas antes de ouvir esse assunto Eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Compad Marins Ele lançou seu mais novo CD em todas as plataformas digitais E eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá e dar uma velha conferida Mas enfim, eu vou deixar um trechinho da nova música dele pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada, só reforçando Que o CD dele está disponível tanto lá na sua música como também aqui no Youtube O link está na descrição Como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do humorista Eclético Ele que sem sombra de dúvidas aí fez e faz ainda um grande sucesso nas redes sociais Com seu humor fazendo ali um personagem de Zé Droguinho O que acontece rapaziada é que Eclético entrou aí em uma depressão profunda Onde ele está precisando muito de ajuda Tanto ajuda como em orações como também ajuda financeira Pra vocês que não estão entendendo o que realmente aconteceu Eu vou explicar aqui pra vocês em poucas palavras O que eu peguei assim por cima das redes sociais Até tentei entrar em contato aí com a irmã dele que está cuidando dele Eclético também ficou um bom período aí internado No dia de ontem ele acabou saindo, indo pra casa Porém ele está sob cuidados médicos O que acontece é que há um ano, cerca de um ano atrás Ele acabou perdendo sua mãe Inclusive nessa época ele postou um vídeo nas suas redes sociais chorando bastante Falando sobre isso, que ele queria dar uma casa pra ela E na época em que ela faleceu ele não pôde fazer isso Eu vou mostrar um trechinho desse vídeo aí Esqueci de agradecer a todo mundo dentro do meu mensagem de apoio Tô tentando responder, ainda tem gente que não consegui responder Mas, recebi Bom, pra tirar logo a dúvida de todo mundo Minha mãe ela estava sofrendo muito, entendeu Ela estava sentindo dor no corpo todo E nós aqui sem poder fazer nada Ficava com ela, mas sem poder fazer nada também E o médico falou que não tinha jeito Agora ela está em paz Não está mais sentindo dor Não gosto nem de falar que dá vontade de chorar E eu não Não quero nem ficar apostando sobre ela Pra mim tem que estar chorando, entendeu Mais obrigado a todo mundo aí É Pelas mensagens de apoio Mas eu creio que ela está no céu, entendeu Tá torcendo por mim lá Felizmente eu não consegui Dar um acaso pra ela, né Porque a gente sempre morou de aluguel Pois é rapaziada Como vocês viram Foi esse vídeo que eu estava falando pra vocês Anteriormente da época que ele perdeu a sua mãe Inclusive nosso perfil recebeu algumas informações Que não só isso fez com que Eclético entrasse aí Em depressão como outras coisas Porém eu não vou estar citando nesse vídeo aqui Porque eu não quero mencionar O nome de ninguém Até porque nós não temos certeza Vamos esperar aí Que ele fique melhor 100% pra vir dar o seu depoimento E agora eu vou mostrar pra vocês Um dos vídeos de seu De um dos amigos dele ali Falando sobre essa situação Que vem acontecendo com ele Vejam Galera, é o seguinte Vim trazer aqui uma notícia muito séria Eu não queria estar vindo aqui Trazer essa notícia pra vocês Mas vi com uma obrigação minha Pra quem não conhece o Eclético É um amigo meu Que eu conheço já de faz é tempo Um cara que me ajudou bastante Se não fosse ele Eu não estaria aqui nas redes sociais Hoje em dia E é o seguinte Ele está passando por problemas psicológicos Que é a crise de ansiedade E a depressão E ele não está podendo fazer nada Hoje ele foi no hospital Recebi imagens Recebi vídeos Recebi Notícias dele E vi que ele não está muito bem E A única renda financeira que ele tinha Era o Instagram E ele não está podendo trabalhar Por causa disso, né? A crise de ansiedade E a depressão E quem passa por isso Já passou Sabe que Ninguém quer passar por isso, né? E é foda E a família dele também Está sem condições financeiras Sabe? E ele está precisando De medicamentos E eu tomei essa iniciativa De criar a vaquinha E espero que vocês ajudem Se você não puder ajudar Com qualquer valor Galera Agora que eu vim saber Muita gente está vindo No meu direct E está dizendo Que lá na vaquinha É permitido R$25,00 para cima Então é o seguinte Você que for mandar Pix Qualquer valor R$1,00 R$2,00 Me manda um direct Aí que está bom Que eu vou mandar o Pix Para vocês que estão ajudando Quero agradecer aqui De coração mesmo Só gratidão E ajuda compartilhando E para você que é meu amigo Poste um vídeo aí Que vai ajudar muito Viu? Tamo junto Pois é rapaziada Como vocês viram Esse amigo dele Falando que ele estava Passando por essa situação Muito difícil Então assim É um negócio muito triste Outra pessoa também Que usou suas redes sociais Para falar um pouco Sobre Eclético Outro amigo dele também Que eu vou deixar o nome dele Aparecendo no vídeo Para vocês Onde ele fala Que Eclético Lá atrás Tinha muitos amigos E agora Como ele está nessa situação As pessoas meio que Não ligam para ele E tudo mais Vale a pena ressaltar Que Eclético Para você ter noção Do sucesso que ele fazia Nas redes sociais Há mais ou menos Um ano atrás Ele até participou Lá da Mansão Maromba Enfim Eu vou mostrar O trecho aí Desse amigo dele Falando sobre essa situação Amigo de verdade É muito difícil Em um minuto Não é possível Expressar minha indignação Pelo que eu passei hoje Fui visitar O Eclético Para quem não conhece Ele É um cara Que cresceu muito Aqui no estado Infelizmente Regrediu Por vários fatores Mas não vem ao caso O que importa É que eu fico indignado De ver tanta gente Que chegava junto com ele Pedia arroba Estava com ele Dizia que era amigo dele E hoje que o cara Está na pior Psicologicamente Psicologicamente O cara está na pior Sofrendo A irmã dele Tomando de conta A graça de Deus Que está dentro Daquela residência Para ajudar Porque não vem Nenhum amiguinho Da época que ele Estava lá no auge Que estava com um milhão De seguidores no Instagram Ajudar o cara Não Levar uma cesta básica Que eles estão precisando Levar uma roupa Que o cara estava precisando Entendeu Então não vai Ninguém ajudar Os caras que se dizem Amigo Não tem nenhum não Amigo é mãe e pai Que está junto do cara Ali Familiar que está junto do cara Meu irmão Dá vergonha Desses influências Pois é rapaziada Como vocês viram Esse amigo de Eclético Também falando sobre isso Que muita gente Se afastou dele Nesse exato momento Que ele está mais precisando E outro vídeo Muito interessante Para você ter dimensão Do que está acontecendo Com o humorista É sobre sua irmã Ela que sem sombra de dúvida Foi uma das poucas pessoas Ali que estendeu A mão Quando ele mais Estava precisando E aí ela levou ele Para o médico E tudo mais Veja esse vídeo dela aí Não podia ser filmado Nem mandado voz De pacientes Então eu tive que Cancelar Mas eu acabei De chegar no hospital Tanto do São José Como do hospital mental Com ele Né E a notícia Que eu tenho Gente É que não é muito legal Mas a gente Vai ter fé E vamos acreditar Junto com você Com a ajuda de você E com o seu apoio A gente vai conseguir Levantar o Mateus E a ajuda de Deus Né Porque tem que ter Deus Acima de qualquer coisa Então eu vou estar Mostrando aqui Para vocês E explicando O que eu ia explicar O Mateus Quando ele chegou Ao meu poder Ele chegou Desorientado Né E então A gente foi Logo eu levei ele Para o hospital Mental Achando que poderia ser Isso Chegando lá O médico Me encaminhou Para o São José Chegando no São José Gente Ele fez todos os exames Então a gente Então a gente descobriu Que ele estava Com a hepatite C Se você quiser ver Aqui ó O resultado Deu positivo Então hoje Eu estive lá de novo Porque os médicos Querem mais exame Para ver o grau Da hepatite C Então gente É Como eu mostrei Né Aqui está Os exames Que o Mateus Precisa Fazer E aqui gente Está Esse exame Que o médico Me pediu hoje Para me fazer E Esse exame Gente O médico pediu Com mais urgência Se possível For Aqui Eu tenho Também Esse É o Caminhamento Para o CAPES De novo Né E aqui Deixa eu pegar aqui Porque é tanto Do exame Tanto De papel Pronto E esse aqui também Vou estar batendo Uma foto Para quem quiser Apriar mais Assim a imagem Ver Né E gente Eu peço A ajuda De vocês Precisa Gente Saber Logo O que o Mateus Tem Como ele Hoje Me relatou Eu não posso Passar um remédio Para uma pessoa Se eu não sei O grau Do problema Que ela está Enfrentando É como ele Disse O remédio Vai chegar Ao ponto Que ele não Vai mais Fazer efeito Nele Por que? Porque eu não Sei o que ele Tem Porque pode Ser Que tudo Isso Exagerando Pela Hipatite C Pode ser Também Gente Que ele Possa ter Outro tipo De problema Que é preciso Ser descoberto Através Desses novos Exames Que o médico Passou Que eu preciso Fazer Particular Mas eu creio Que Deus Ele é Deus De Cuidados Ele tem cuidado De mim De você E ele vai Continuar cuidando Então gente Esse é mais um dia Que eu Pois é rapaziada Como vocês viram aí A irmã de Eclético Falando isso Outro vídeo dela Também que chamou Bastante a atenção É que recentemente Ele acabou tendo um surto Dentro do hospital Onde Onde as coisas Ficou totalmente Difícil Cara Algo muito triste Ele De repente Surtou E Deixa eu te dizer Uma coisa A vocês Pô O Matheus Ele se encontra Internado E assim Tá o meu estado Com meu pé Né Né Engessado Por conta Que ele Surtou E ele Me empurrou E eu cheguei A cair Né Então gente Só quero Deixar Pra vocês Um Vocês Continuem Orando por ele Tá gente Continue Ajudando Porque agora Mais do Eu vou mostrar Pra vocês Um vídeo Em que ela Deixou Nas suas Redes Sociais No dia De ontem Também Eu vou deixar Um vídeo De Eclético Onde ele Já aparece Suas redes Sociais Agradecendo Porém Ele ainda Está sob cuidados Médicos Gente Boa tarde Né Eu postei Sobre o Mateus Que ele Estava bem Né Ele realmente Está bem Né Onde ele Posta Os vídeos Aí fotos Né Ele falando Com a galera Aí o Mateus O Eclético De volta Mas ainda Está sendo Acompanhado Ainda está Tomando Medicações É Onde A gente Vai Aí Agora Tratado A Hepatite C De 24 Estarem com ele No Hospital São José E assim Aparentemente Ele está ótimo Graças Ao meu bom Deus E aí Para vocês Verem Né Como é que Ele se encontra Tá bom É Meu Meu papel É avisar E eu estou Comunicando a todos Pode olhar Lá no Instagram Dele Que o cara Está Realmente Hepatite C E também Gente Vai continuar Tomando as Medicações Tá bom É Quem estiver Vendo aí Né É Vai ver Realmente Quem sabe De toda a história Né Que não está Que não está Por dentro Do assunto Mas tem pessoas Assim ao meu Derredor Que conhece Inclusive o irmão Davi aí Pabulo né Matheus Gadelha Também Outras Pessoas Que está Sabendo Boquinha A gente Vai ainda Dar continuidade De tratamento Do Eclético Que é o Matheus Né E logo logo Ele vai estar aqui Contando testemunho Para vocês Quero agradecer Muito a minha irmã Que ela vem Me acompanhando E ela vem me ajudando E ela foi fazer Uma visita hoje Lá para mim Para mim ver E saber Se eu estava melhor E graças a Deus Estou me sentindo Bem melhor E por conta dela Eu consegui Estar vindo para cá Para a casa do irmão Porque Lá no hospital Não é um canto Muito legal Não assim O pessoal Que trabalha lá São trabalhadores Excelentes Mas O lugar Não é o lugar Que eu vou ser jovem E preste muito bem atenção O que você faz Da sua vida Ah galera Também avisar Que eu estou sem telefone Eu estou aqui No telefone do irmão Mas Eu vou ser presenteado Por uma pessoa Vocês nem imaginam quem Deus é Deus é fiel demais Pessoal Também quero agradecer Aqui a cada pessoa Que me ajudou Com um valor Um real Qualquer valor Muito obrigado De coração Que Deus o abençoe E também Agradecer O Paul Breixo O Everton A Dino Moraes Essas pessoas aí Que me ajudaram Com Ajudaram minha irmã A estar também Indo se locomover Para onde eu estava Também Alimentação E Também A estar pagando pessoas Para estar comigo Onde eu estava Eu estava num leito Aí Para mim não ficar só Tem alguém para conversar E o valor Que você Deu Foi muito bem Foi muito bem gasto E muito obrigado Que Deus o abençoe E quem eu não sei Que me ajudou Diga aí Para me agradecer Pois é rapaziada Como vocês viram Eclético também Agradecendo as pessoas Que lhe ajudaram Quando ele estava Precisando de ajuda Financeira Até esse exato momento Também ele está precisando E por isso eu vou deixar O Instagram da irmã dele Aqui na descrição Para quem puder ir lá Dar uma ajuda Tanto financeira Como também com palavras Porque nesse exato momento Com certeza ele está precisando Demais E o Emerson Isley Eu espero mesmo de verdade Que ele passe logo por isso Eclético é um cara Que eu curto bastante Como vocês sabem Nosso canal não é voltado muito Para falar sobre Muito digital influencer Mas já que a Clético É um cara que eu acompanho Há bastante tempo Eu já dei muitas risadas Com os seus vídeos Eu me senti na necessidade De vir passar Eu me senti na obrigação De vir passar Essa informação para vocês Para vocês ficarem Cientes do que está acontecendo Porque por exemplo Eu já vi muitos canais Aqui no Youtube Quando ele fazia os vídeos Dele lá A galera repostava e tudo mais E logo nesse momento Que ele está mais precisando Eu não vejo ninguém repostando Inclusive eu fui atrás De um vídeo Para saber o que realmente Estava acontecendo Com ele Eu não vi nenhum vídeo Aqui no Youtube Então assim Tem muitas pessoas Que só são amigos da gente Quando a gente está no sucesso Quando a gente está no hype Depois que o hype passa Na hora que nós estamos Mais precisando Todo mundo some Por isso que muitas vezes Quando nós vimos Nossos mais velhos Falar tipo pai e mãe Que amigos mesmo São da família Pai e mãe A gente não acreditamos Nesse caso de Atlético aí Dá para nós perceber aí Que os amigos dele Foi poucos Como o Probeixo Como essas pessoas Que eu deixei para vocês aí No vídeo E o amigo dele Mais ainda Foi sua irmã Que estendeu a mão E está sempre com ele Até esse exato momento No pior momento dele ali Como vocês viram Ela falando E tudo mais Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistir até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri